E ela me olha como um prato pra dois Queria uma cama, uma lua, um alboro depois Uma volta na rua, secada, onça, cruz, nega E você nu é como solo de blues Me sinto no tênis e no sonho de Alice Assim num banco de bens, oh Com tanta droga que juntaria em Wallace Sem chance, na turma e roma Daquela que numa tocou bem Eu dei hora e eu foda-se Lembrei que cês não fodem bem E há dias que cês não dormem bem Se julga um reis, né? Mande o melhor de vocês Que eu sou esse banho em final O ano é 2-0-0-6 Acabaria suas carreiras agora Esse é meu branchoto, meu canchoto Na boca dos haters agora Porque quem tem dinheiro nunca Olhou pra essas quadras, volta no quadro Meu time enterrando Lakers agora Colocando no rabo da indústria Um milhão de cabeças por hora Vou fazer jorrar dinheiro Usar seta de um pico sujo De onde não saia nem uma rima da hora É minha parcela de culpa no jogo sujo Tô preparando uma tropa pra guerra Inveja mal da era, eu deixo homens musta Sem assunto quando eu for embora Eles pensaram que eu tava morto Que minha vida não daria um livro Matei o rap, escondi o corpo E fiz os putos questionarem o porquê de estarem vivos Meus sentimentos pra vocês Corra atrás